O Projeto Bluebeam O Bluebeam Projeto, também conhecido como Projeto Bluebeam ou Raio Azul. Muitos dizem que é uma teoria da conspiração, mas vamos ver realmente o que é. O Projeto Bluebeam é um plano secreto do governo para manipular a população mundial através de uma falsa invasão alienígena ou de uma simulação holográfica de uma figura religiosa. Essa teoria foi popularizada pelo escritor canadense Serge Monast, nos anos 90. O Raio Azul irá utilizar uma avançada tecnologia de hologramas para criar falsos alertas de invasões alienígenas ou despertar religiosos de grandeza mundial. O que você acha? Será que é mesmo uma teoria da conspiração? Deixe aqui a tua participação, deixe a tua curtida, teu comentário. Porque eu sempre falo que a história continua e você faz parte dessa história. Aí está o Projeto Bluebeam.